Vamos ver os lances aqui, o Belo teve um certo domínio nos primeiros minutos, depois o Autoesporte equilibrou as ações, tá vendo os lances aí? A partida foi pautada pelo equilíbrio no primeiro tempo, sem replay direto, isso aí foi pra longe do gol. Aí meus amigos, o negócio é o seguinte, vamos ver bola na rede que no Bom Dia Paraíba. O Júnior Lira ajeitou de cabeça e o Júlio, Júlio fez o gol, o zagueirão completou pras redes 1x0 com o Autoesporte torcedor. Olha o Autoesporte saindo, olha o zagueiro do gol, o Gabriel Iano brincou na frente do Vinícius, o Vinícius é cruel, ele é fatality. Gabriel Iano vacilou, mas a sequência, o Vinícius roubou a bola, vai pra onde jogador? Depois, olha o tapinha, ó, tapa na bola, 2x0 aí no canto do goleiro Luiz Carlos, não deu pra pegar. Aí o Belo foi pra cima, no segundo tempo. Leilson fez os dois gols, né, aos 45, essa boa falha do goleiro Vladimir ali do Autoesporte, aos 49 minutos, eita o Leilson, 49. Do segundo tempo, o chutaço do Leilson, pegou na V, não dava pro Vladimir, jogo que terminou 2x2. Jogo com muita intensidade, tanta intensidade que o pessoal exagerou. A turma do Deixa Disso chegou lá pra paz igual aos ânimos, depois do apito final, a comissão técnica do Belo entrou em campo pra reclamar do término da partida antes dos acréscimos que ele anunciou. Aí, empurra, empurra, pra lá, pra cá, e tal, o pessoal se estranhou. Teve um princípio...